Eu mostro como, o que que é, deixa eu dar exemplos, o que que é uma mulher ser forte? Uma mulher ser forte é uma mulher saber quem ela é, eu sei quem eu sou, então assim, meu marido chega pra mim e fala assim, ah, essa roupa sua não tá legal, ah, você não gostou? Tá bom, assim, lógico, Priscila, essa saia tá indecente, essa blusa tá indecente, não dá pra ir pra igreja, troca. A falta de modéstia é outra coisa. Perfeito, mas tem mulher que fala assim, você não manda em mim, eu não vou trocar de roupa, gente, pelo amor de Deus, seu marido tá te dando um toque, eu chego nele e falo, amor, o que que você acha dessa roupa, tá curta demais, essa roupa tá com decote, porque eu vou pra igreja. Você concorda que é um tipo de proteção, inclusive? Com certeza, não tem nada de controle, isso, sabe o que que acontece, Rafael? Você precisa saber quem você é, quando a mulher, ela sabe quem ela é, não tem essa do marido, você ser submissa ao seu marido, eu amo, sabe por que o homem, quando ele é o cabeça da sua casa, o que que significa isso? Tem decisões que precisam ser tomadas por ele? Sim. Se der errado, o que que você vai fazer? A mulher submissa. Deu errado, amor, deu errado, porque tem as mulheres que falam assim, tá vendo? É, eu avisei. Eu fiz muito isso, hoje eu não faço, eu só falo assim, é amor, eu te avisei, assim, eu falei pra você, pararíamos pelo outro caminho, mas tudo bem, tô com você. Eu e o Lucas passamos uma situação financeira, onde ele fez um investimento e ele perdeu. E ele ficou muito mal, e eu também fiquei chateada, óbvio, mas eu tinha tudo pra chegar pra ele e... Jogar na cara, né? Tá vendo? Rafael, eu nunca abri minha boca pra falar nada, eu fui, lógico, eu fiquei super chateada, eu fui pra Deus, orei, falei, Deus me ajuda, mas eu entendi, falei, cara, vou dar força pra ele, eu falei, amor, e eu fui dando força pra ele, e eu sei, eu tenho certeza que isso foi muito importante, por quê? Porque nesse momento eu podia fazer com que meu marido se afastasse de mim, ou se o marido ficasse próximo. Nós fizemos 20 anos, dia 6 de fevereiro, e nós saímos pra almoçar, dois dias. A gente não conseguiu viajar nem nada, então a gente comemorou no dia, dia 6, e depois na quinta, no dia 8. E no dia 8, a gente tava comemorando a segunda vez, aí eu perguntei pra ele quais são as coisas boas do nosso casamento depois de 20 anos, e ele falou pra mim assim, uma das coisas, ele falou, a sua parceria, você é minha parceira, eu amo estar ao seu lado. Pra mim foi tudo, por quê? Porque eu sei que eu sou uma mulher que meu marido quer voltar pra casa, meu marido ama na minha companhia, eu não sou chata. Então, quando você entende o seu papel, porque eu sei por ele e pelos pastores da minha igreja, pelos meus discípulos. Os homens que não gostam de voltar pra casa, os homens que não gostam de ficar perto das mulheres, você pode ter certeza que a mulher é um porre. Ela só reclama, ela critica e ela fica jogando na cara. Ela é mal-humorada, ela é ranzinza. E aí, Deus me deu dois filhos homens. E os meus dois filhos homens me testam o tempo todo. Imagina. Adolescentes. Adolescentes. O meu mais novo, então, meu Deus, o meu mais novo me tira sarro. E aí, no início, eu comecei a ter muito problema, principalmente com o mais velho, de dar pagadão neles. Você não pode. Aí, o Lucas percebendo, calado. E tem uma combinada na minha casa. Se eu dou bronca, se eu ponho limite, mesmo que eu esteja errada, ele não entra. Não censura na frente dos meninos. Não, fica calado. Ele pode estar falando assim, ela ficou louca, ela tá doida, ela tá surtada. Ele fica mudo, não fala nada. Aí, eles vão no pai, o pai fala assim, obedece sua mãe. Já aconteceu isso muitas vezes. E aí, depois, ele me chama e falou, amor, sem noção o que você fez. Tipo, desnecessário. Aí, ele conversa comigo no particular. Mas ele nunca tirou minha autoridade. Que legal. E aí, e vice-versa. Nós temos esse combinado. Não foi fácil, tá, Rafael? Não foi da noite pro dia. Isso foi construído. Eu tenho 20 anos de casado. E eu lembro que aí, eu falei pra mim, eu cheguei nele e falei, o Davi tá muito distante de mim, tá muito grosso comigo. O que que tá acontecendo? Me ajuda. Falei pro Lucas, me ajuda, amor. Aí, ele falou assim, você quer ouvir? Quer? Aí, você tá pronta pra ouvir? Tô. Então, tá bom. Vou te falar. Você tá chata. Você critica. E tá, tá, tá. Ele não quer ficar no ambiente onde você tá. Porque toda vez que você chega, é cobrança, é crítica, é ranzinza. Aí, eu falei, meu Deus, olha o que que eu tô fazendo. Tô afastando meu filho de mim. Então, isso me fez... Eu tive que me reinventar. Então, assim, eu não sou perfeita, mas são coisas que... Então, quando o seu marido, você é submissa ao seu marido, quando você deixa seu marido e sua cabeça da casa, ele foi o cabeça nesse momento. Eu aceitei. O que que acontece com o feminismo? Você não manda em mim. Eu crio os meus filhos com a minha regra. Mas, outra... Pelo amor de Deus, gente. Vamos... Aí, não tem parceria. Porque o casamento, ele precisa da parceria. Não existe companheirismo, cumplicidade. Que é o que o Lucas falou pra mim. Uma das coisas que mais ele ama no nosso casamento, né? Ele precisa ter carinho, precisa ter romance. Precisa ter a parte do sexo, que tem que ter a relação... Relacionamento, mas o companheirismo, a parceria precisa existir. Não, e outra coisa. O que eu vejo que isso vai gerar, não é um nível de relacionamentos diferentes. É a ausência de relacionamentos. Porque você tá vendo o que tá acontecendo aí com essa geração. É uma multidão de pessoas solitárias. Aí, o que que acontece? Descortando, perdão. Nada. Filhos no celular. Homens que não querem ser o cabeça da casa. Mudos, as mulheres... Fortes demais. Fortes demais. Azedam o ambiente. O divórcio em algum momento. Divórcio. O que é praticamente inevitável. E aí, não tem diálogo com os filhos. Aí fica... Aí, o que acontece? Não tem ninguém pra ensinar pra esses crianças, pra esses meninos, pra esses adolescentes, o que é ser um homem forte. Porque ser um homem forte não é ser um homem capacho de mulher. Não é você obedecer uma mulher. É você se posicionar. É você pôr limites. O Lucas... Gente, a coisa melhor do mundo é o... Não é fácil. Mas quando ele põe limite em mim... Priscila, não. Ele não grita comigo. Ele nunca brigou comigo. Não é grosso comigo. Ele fala... Priscila, não. Eu sei até onde eu posso ir. Oh, yeah. Boa.